o jogo que quis aqui o lp e você está no canal do que que brasil desligado porque esse vídeo contém spoilers do mangá de xingueque no que o xing sim gente vocês são inacreditáveis e acabou que num comentário o mar gomes acabou trazendo um vídeo inacreditável com possíveis spoilers do capítulo de xingueque no que hoje em 112 e cara tem muita muita coisa acontecendo vamos reagir aqui a esses a essas imagens que está rolando esse vazamento na internet e que vocês podem estar conferindo aqui em segunda ou terceira mão dependendo da quantidade de pessoas que já publicaram este conteúdo então vamos lá a nossa primeira imagem aqui nossa primeira imagem aqui é da mikasa e eles estão ali a mikasa e o armin estão conversando com erin né eles estão conversando com erin eles parece que o armin realmente está um pouco ali fora de si ele está indo pra cima do do erin o erin está meio totalmente se contendo né ele tá realmente tentando mostrar ali qual é o seu lado e o armin tá indo pra cima dele com jeito de raiva eu não sei se é o armin ou se é o falco né parece ser o armin não sei parece ser o armin tá bem realmente fora de contexto mas acredito que seja realmente o armin vamos avançar aqui na próxima imagem que a gente tem que voltar aqui um pouco antes aqui na transição mais um pouco a próxima imagem nós temos aqui o erin né e ali a gente vê a mikasa realmente aquilo que eu já ando falando pra você já tá na hora da mikasa começar a se posicionar a gente vê também o erin e supostamente que a gabi está ali conversando com eles né parece que essa imagem aqui é uma imagem anterior à imagem que tava acontecendo que a gente acabou de visualizar até um momento atrás vamos pra próxima imagem aqui acho que já tá bom já e aqui a gente vê na mesa sentada a gente tem a mikasa o armin a gabi e o erin né eles estão conversando alguma coisa o erin acaba mexendo o dedo e a gabi parece estar com uma cara de assustada ela realmente está assustada com tudo que está acontecendo ali vamos pra próxima imagem e essa parada que é a coisa mais tensa né aqui é o parece que parece que é um falco não é o falco é o armin realmente está caindo na porrada com o erin eu tô nessa dúvida seu falco ou se é é eu tava com essa dúvida realmente é um falco ou erin mas dá pra ver que o falco era o falco o armin mas dá pra ver que pelas costas aqui do do personagem dá pra ver realmente que é o armin né pelo símbolo da tropa de exploração realmente o armin tá caindo na porrada com erin vamos pra próxima imagem a gente vê que o armin o erin ele abre a guarda e ele recebe o soco na cara do do erin o erin abre a guarda e recebe um soco na cara ali do armin e cara e o armin continua indo pra cima do erin vamos aqui vamos pra próxima imagem e até que a mikasa pelo que parece essa cena aqui é a primeira cena em que o armin queria ir pra cima do erin e a mikasa para o armin as atitudes que o armin tava tentando tomar pra cima ali da do erin cara o que que tá acontecendo que eu não tô entendendo é nada cara e a gente vê a próxima cena que é uma das mais complicadas vemos alguns vemos ali parece que é o levi né e a gente vê alguns soldados sendo transformados em titãs só para lançar aqui aqui a gente vê uma porrada né de soldados opa voltar um pouco mais a gente vê alguns soldados sendo transformados são vários né pelo que parece são várias explosões que estão acontecendo aqui 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 são vários me que estão ali realmente cercando o o levi cara é galera acho que o levi realmente está com os dias contados a gente então vê o levi tá conversando com parece que alguns dos soldados ali estão tentando conversar com ele parece que é o chan e mais alguém não dá pra saber quem é ele tá se referindo ele tá se referindo a história né alguma coisa relacionado a história não dá pra saber o que que ele está se referindo a personagem vamos aqui e aí a gente vê a primeira o primeiro titã ali indo pra cima do levi parece que essa é a última página do capítulo pelo que parece que aqui nas descrições aquelas descrições que vem a levi está cercado o titãs para todo lado alguma coisa assim mediante ao que a gente pode pensar ser um dos titãs aí que está cercando o levi vamos ver se tem mais alguma página não acho que não tem mais nenhuma página chove aqui só só confirmar tem ou não é realmente não tem nenhuma outra página cara é esse capítulo 112 promete cara a gente vai ter não vai ter eu acho que provavelmente um encontro ainda do eren com o zeke mas o ali pelo que parece os rebeldes que estão indo em direção ao time ali do levi é o esquadrão do levi já está ali todo posicionado não sei de onde esses titãs surgiram pelo que parece será que seriam pessoas ali do esquadrão rebelde do eren dispostos a se sacrificarem para se transformar em titã e tentar abater o levi será que essa seria estratégia do eren mesmo que não bater um pouco com essa com essa com a nossa perspectiva sobre o personagem será que pode ser isso ser utilizado a gente vê muitas coisas que não fazem um pouco de sentido eu achei um pouco interessante essa luta também envolvendo o eren e o armin né vendo o eren deixar o armin realmente esbravejar aquilo tudo que ele está sentindo porque ele se sente traído né os dois tem aquele contato aquele conceito desde pequeno né no fato de que eles estão juntos nessas desde pequeno e o armin realmente é uma pessoa que estava aguardando muita coisa e provavelmente deve ter falado alguma coisa pra mikasa que o eren não tem que o armin não deve ter gostado aquela 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 cena né dos quatro também me chama atenção a gente tem o eren e a mikasa o armin e a gabi sentado ali conversando e tentando dialogar alguma coisa algo ali também que o eren pode ter falado pode sim levar o armin a essa briga o que que vocês acham que está acontecendo o que está passando na cabeça do eren né sobre tudo isso né e a gente vai ter a gente vê vários aspectos envolvendo também algumas relações de outros personagens né que podem estar realmente contracenando nas batalhas e nas lutas a gente vê provavelmente o jan chegando ali para ajudar o capitão levy e com algumas informações provavelmente sendo levada pela comandante range o que que será que pode acontecer neste capítulo cara realmente essas imagens vieram em cima de algo muito forte que provavelmente é aquilo que provavelmente é aquilo que pode estar acontecendo faz muito tempo que a gente não vê novos titãs ali provavelmente que podem estar ameaçando tanto o capitão levy quanto também os outros personagens desta saga incrível será a turma aí a turma aí os fãs do levy estão realmente um pouco impactados e um pouco um pouco assim não sabemos o que lidar não sabemos o que fazer com aquilo que pode estar acontecendo com o personagem do levy então ficamos aí nessa questão será que o isaama vai levar o levy será que não qual será essa estratégia do zek para tentar derrubá-lo o que que pode acontecer no capítulo 112 que pode ir para o ar ou amanhã ou na sexta-feira eu particularmente espero que saia amanhã porque não atrapalharam minhas outras grades de mangás que já está contingente aqui no canal e amanhã eu trago uma grande teoria de shingeki no kyujin para a gente poder estar discutindo ainda mais o que o que significa qual é o significado dos dois mil para você o significado né pra você há dois mil anos no futuro então tem alguma coisa a mais que eu vou estar ali extraindo também do vídeo que a Gabi Xavier acabou trazendo e amanhã eu vou estar trazendo essa teoria junto com as previsões do capítulo 293 de Nanatsu Notazai então isso é tudo pessoal se você gostou do vídeo deixe seu like não deixe de se inscrever passa na nossa loja lá para você comprar uma caneca e vai sim gente 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 gente